Vou ficar doidão, amém Tem um copinho que tem essa água aí por enquanto Mano, sabe uma parada que eu também vejo direto Muita gente, muita gente não, uma galera reclamando Tipo, ah, mas o L7 sempre posta a ardura que ele é parado As blitz Tipo assim, mano, quando eu posto uma blitz, eu não tô falando de mim Eu tô falando de nós Eu tô falando de quem passa pelo que eu passo E se ligou, às vezes alguém que passa pelo que eu passo, eu não tenho a vó, mano Não tem a voz pra falar e alguém tomar aquilo dali como verdade Tomar as dores dele e falar Pô, o moleque sempre passa pela mesma parada E eu me vejo como essa pessoa Se ligou, hoje não Esses dias eu fui parado por dois policiais e eles me falaram Mano, trocaram mó ideia comigo de homem pra homem Falaram, mano, minha família toda é tua fã Te admira Se ligou, eu não sei o que você já passou com outros policiais, mas tá ligado Aqui a gente é só admiração com você Já te parei, já te revistei Não tem nada Você sempre tratou no ar com maior educação Sempre que eu paro, mano, eu nunca mostro cara de policial Até porque eu não quero atrapalhar o trabalho do cara Ele tá fazendo o que ele tá fazendo Mas eu tô cansado também E assim como eu tô cansado, tem milhões de pessoas que tão cansadas por passar pela mesma parada E nós tá ligado No que é, irmão Se ligou? Se os caras para você, que é artista, que tá de carro bom Imagina o que acontece Nós tá ligado como é que funciona Se ligou? É uma tecla que nós tem que bater sempre Não precisaria bater, mas tem que bater Porque, mano, ainda que não venha mudar Nós não pode parar de falar sabendo que não vai mudar Nós tem que falar, irmão Nós quer que mude Não vai mudar agora, beleza Mas nós vai continuar falando E quem não é de quebrada nunca vai entender isso Mas a questão não é nem às vezes ser de quebrada Às vezes, tipo assim, às vezes o cara é negro E nasceu numa família suave Mas ele passa por paradas que quem é de quebrada vai passar também Se ligou, mano Se você é preto, se você é pobre Se você é favelado Você é tratado de outra forma Se você é preto, pobre e favelado Você já vai ser tratado pior ainda Do que você ser só pobre ou só favelado Se ligou, nós temos que entender isso Mas o que acontece? Direto você levava a blitz? Eu ia perguntar disso Que tá sempre tomando o quadro Direto, todo dia Se eu passar na blitz, eu sou parado Nessa que os policiais me pararam pra trocar uma ideia Eu acho que eles não vão parar mais Porque são mó tranquilo Os caras trocaram a ideia Eu falei, mano Eu fui parado milhares de vezes Sabe quando um policial me deu um papo desse de homem que tu tá me dando? Nunca, pai E não tô desrespeitando o trabalho da polícia Se ligou? Porque eles tão ali na adrenalina deles Porque assim como eles tão parando no ar que é tranquilão Eles podem pegar alguém que tá como? Mal intencionado mesmo Trepado mesmo E na intenção deles É o trabalho dos caras Eu não tô pra criticar Eu só tô batendo numa tecla Se ligou? Só tô dando voz A quem não tem a voz E falando que realmente tem que mudar, irmão Porque Tu acha que não tem O mesmo cara Que ele é parado sempre E o policial sabe que ele não vai ter nada? Mas pelo tipo dele Pela cor dele Pelo estilo dele Ele vai ser parado Por exemplo Meu irmão Bolim O Bolim ele foi parado esses dias Descendo da casa dele pra comprar um cigarro Pra vó dele A pé? A pé Ele mora na cruzada aí A cruzada é tipo uma comunidade Só que é de prédio A linha entre Ipanema e Leblon Se ligou? É uns prédio ali Não tem elevador, não tem nada É quebrada mesmo Só que é de prédio Ele desceu pra ir No armazenzinho que tem ali embaixo Pra comprar um cigarro Pegou Aí o policial falou Aí Bob Marley Porque ele tem dread Aí Bob Marley Chega aí Revisou ele Pá Não encontrou nada Falou Cadê tua identidade? Ele falou Pô mano, só desci aqui do bloco aqui da minha casa Pra comprar um cigarro aqui pra minha avó Ele É, vamos pra delegacia A delegacia é perto assim É, 200 metros Foi pra delegacia Viu que não tinha nada No dia seguinte O cara parou ele de novo No dia seguinte Qual é a Bob Marley? Chega aí Caralho Ele falou Pô Marley, tu já me parou ontem pai Me levou pra delegacia ali Ah, ontem tu não tinha nada Vai que hoje tu tem Se ligou? Imagina, mano Pô, ele já chegou Me falar uma vez Que ele falou Mano, quando eu disfarço o cabelo Eu sou parado pai Agora eu só tô Lançando o cabelo na dois Na lateral Que ele tem os dreads na lateral Agora tu pensa Tipo assim O cara tem que se preocupar Como ele vai cortar o cabelo Porque tipo assim Se eu cortar de determinada forma Eu vou ser parado Se ligou? Então é uma parada É osso, pai É osso, mano Imagina pra pessoa Ter que se preocupar Com Com o jeito dela Com o jeito que ela se veste Com o jeito do cabelo dela Mas é, mano Mas é Pra não levar um esclarejo E eu já vi isso dentro de casa Eu já vi isso dentro de casa Perguntando de quem é o carro De mãe de amigo meu Fala assim Filho, não sai assim Não sai de boné Não sai de blusa Ah, é de boné, né Não sai de boné Não sai de boné Não sai de boné Não sai de blusa Tá ligado? De jaquetona assim Caralho, por que não pode? Não, quando o Da Cunha tava aqui Eu falei pra ele Eu falei, mano Quando eu morava Eu morava numa quebrada aqui em São Paulo Zona Leste Mano, quando eu comprei meu carrinho Acapitiva Você é louco Toda esquina parada Eu já virei brother deles Depois Falei, mano Pelo amor de Deus, mano Sou eu, caralho Eu moro ali Naquela rua ali Caralho Eu moro aqui, mano Eu trabalho Eu tive que mostrar meu bem Mas é isso, mano Sempre que me paro Eu pergunto a mesma coisa Tu mora onde? Tipo assim Pra que você quer saber Onde eu moro, pai? Tá indo pra onde? Pra que você quer saber Pra onde eu tô indo? De onde você veio? Tipo Pô, mano Com todo respeito O teu papel é revistar meu carro Se ligou? Tipo Daqui a pouco Tu vai estar perguntando Quanto eu paguei no meu carro Da onde veio a minha grana Pra mim já perguntaram? Pergunta, caralho Pergunta Pra mim já perguntaram Exato Ah, esses videozinhos que você faz Dá pra comprar esse carro? Quanto que é esse carro? Meu canal Eu sempre o mesmo musculário Teve video meu De um cara com Fá na cara Mano Ontem nós parou Ontem eu Tava lá no morro No Vidigal Amigo que a mototaxi me levou Ele tava trocando ideia comigo Que ele pegou uma moto Se eu não me engano O nome é MT-03, mano Acho que é esse o nome da moto Posso estar enganado Não, tem um nome assim Tem um nome de MT-03 Eu não sei muito o nome De moto Mas ele tem essa moto Malmotão, pai Ele é mototaxi Malmotão Mano Tanque desse tamanho Assim, malmotão Porradão Ele falou Mano Sempre que eu ando De colete do mototaxi Eu sou parado Sempre Aí ele falou Que esses dias Os caras tava Revistando ele Tava com o passageiro Mano Aí tirou o passageiro Ficou Tomou o maior tempão Do tempo do cara Onde é que é o chassi da moto Pô, não sei não, mano Como que eu vou saber? Tipo assim O policial Queria que ele soubesse Onde era o chassi E só liberou ele Depois de achar o chassi Botar a numeração lá E ver que a moto era do cara E o cara tava trampando O cara tava trabalhando Ele perdeu a corrida do cara Ele tava saindo do Vigigal Ia levar o cara pro centro, pai Ia ganhar maior grana Ia ganhar uma grana Eu não sei quanto é que é Mas sei lá Deve ser o que? Trinta, quarenta contas Faz uma diferença Pô, mano Porra de moto? Corredinha ali no morro Vai pagar tipo Quatro reais Se ligou? Aí tu pega uma corrida pro centro Aí de lá Tu já pode pegar outra Maluco Ponto, parou Tu já pega outra voltando Aí por conta do cara Achar que ele não pode ter aquela moto Ele foi parado Perdeu a corrida E ficou ali maior tempão com os cara Se ligou?